Olá! Quer se livrar da anuidade? Então você está no lugar certo! Conheça o cartão de crédito Credicard Zero e todos os benefícios que ele tem para te oferecer. O Credicard Zero é um produto Itaú e está disponível na bandeira Mastercard. Com ele, você fica livre da anuidade para sempre, sem gasto mínimo para isso. E ainda tem vantagens exclusivas no Rappi, no Netshoes, no Magazine Luiza, dentre outros parceiros. Apesar de não cobrar anuidade, atrasar o pagamento da fatura pode ser algo muito perigoso. As taxas de crédito rotativo e de parcelamento da fatura podem ser salgadas e prejudicar o seu bolso. O cartão Credicard Zero é da bandeira Mastercard, como eu já disse lá no início do vídeo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é aceito em milhares de estabelecimentos dentro e fora do Brasil. E você ainda pode aproveitar o programa Mastercard Supreenda. E aí, ficou interessado no cartão de crédito Credicard Zero? Acesse o nosso site e fique por dentro sobre como solicitar o seu. Se você tiver alguma dúvida, basta falar com a gente em uma das nossas redes sociais. Afinal, nós descomplicamos os bancos.